E aí, cabeçudos, tudo na boa? Olá, cabeçudos da mamãe. Aonde nós vamos, mãe? Do casamento da Sheila e do Lúcio. Ai, que lindo, nós vamos no casamento. Ai, que coisa linda. Vamos comer um monte. Porque pobre, quando vai em casamento, ele vai, mas é pra comer. Não vai? Ai, meu Deus, que pessoal. Eu vou pra comer. Ai, que delícia. Você vai pra comer, Alice? Olha só como Alice tá linda, maluco. E a Luísa também tá linda. Ai, que linda. Então, bora lá pro casamento. Nossa, ninguém falou que a mãe tá linda. Verdade, a mãe tá linda, maravilhosa. Bora pro casamento, maluco. Que massa, né? E aí, Alice? Olha só como Alice tá bonita. Tá gato, hein? Vamos sentar onde? Lá naquele cantinho lá. Aqui, ó, desse lado. Não. Aqui, Alice, ó. É, não. Vem aqui, ó. Pode ser na primeira fileira, lá, ó. Então, é. Ou você quer sentar na piscina. Só que só cuidado pra você não cair na piscina, hein. Não precisa cair na piscina. Ó, fica bem aqui na frente do coqueiro, ó. E aí, mãe? Olha só o casamento do Lúcio. Que coisa mais linda, mãe. Muito linda, muito chique. Muito bom gosto. Nossa, mano. Muito legal. Tem a passarela ali em cima da piscina, velho. Que coisa bem, coisa linda mesmo. É por causa do negócio bem chique, velho. Imagina que ele que não vai falar o vestido da cheira, então. Vai tá bonitão. O Lúcio tá bonitão, você viu? É, você viu? Tá tudo arrumadinho, casamento. É, se eu fosse melhor pegar. Eu não, porque vai casar. Olha lá a galera, ó. Os padrinhos, ó. Os convidados, os padrinhos. As daminhas. O Lúcio viadão lá em cima. As daminhas tão focas. E aí, Alice. Como você tá bonita. E aí, Luísa. Como você tá linda, Luísa. Por que você vai de óculos? Pra enxergar direito? E você, Alice? O meu já tá. E quando eu falei a cerimônia? Oi, neném. Tudo bem com você? Dá um oi pra ele. Manda um oi. Acordou? Tava dormindo no carro. Ó, o japonês chegou. O Zulado chegou. E aí? Na planta que ele passou lá. Você passou maquiagem? Foi do lado esquerdo. É, foi aqui, mano. Olha lá, o Edinho trocou a mulher dele pro Vini. Barra, casalzinho vinte. Tchau, tchau, Lalo. Tchau. Tchau, tchau. Tá com a bolinha amarrada. Tá com a bolinha amarrada. Pode soltar também, eu tô ferrado. Não, deixa ela assim por enquanto. É, deixa ela quebrar. É, deixa ela quebrar. Depois, ó, quem entrar lá. Na festa aí. Fala, foi oi pro Tio Vaneu. Oi. Oi, tia. Tchau. Não tá muito bom. Aí a Luísa e a Alice vão cuidar de você. Eu peguei ela, eu dou um pulo, rapaz. Também? O jeito que você acorda ela. Vida direção, abraço que ampara e acalma o meu coração. Não ouvi os seus conselhos e com isso eu me vi sem chão. Todo mundo de mim, sentimento puro e verdadeiro de um amor sem fim. Recompina e acalma o meu coração. A letra, a melodia da minha canção. No very first time, with the melody that pulled you to a one. Put it on, hot up, burn your flame to the light. Oh, vamos primeiro. Você vai saber de qualquer jeito. Anjo ou animal? Suave ou fatal? O que de um grande amor você espera? É que tenha fogo. Que domine o pensamento. E para sentindo o louco. Que tenha paixão. Pai, eu quero te amar, botar o teu coração, e me derramar ao meu pé, mas quer que eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te revelar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Pai. Amém. 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 Olha aqui a fórdia onde eu vou sentar. Amém. Dracal. Dracal ali ó. Olha essa aqui ó, essa primeira aqui ó. Vini essa primeira aqui ó. Amém. 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 Lá naquela última? É, vai prossegar não é? Vai. Vamos Luna, vamos Luna. Lá na última, olha lá. Olha, cabe todo mundo aqui. E aí Alice, você foi pegar o queijo, você pegou meu queijo, por que você pegou meu queijo? O que o senhor vai pegar o queijo pra você? Qual o que o senhor vai pegar pra você? Eu não tenho um cigarro. Nossa, esses frios aqui tá uma delícia. O queijo tá muito bom. Bom? Tá muito gostoso. Eu venho aqui só pra comer, né? É, tô ligado. Eu venho aqui só pra comer. Que isso? Ai, é peixe! Putos do mar. Hummm. É peixe! Ô Edinho, trouxe já pro Vini? Não, só uma entradinha. Seu sem coração, o que você já não trouxe pra ele? Como que eu ia pegar com as duas mãos? Você tem duas mãos? Tem duas coradas. Ué? É, até sua filha rindo. Aí ó. E aí mãe, você tá achando de casamento? Nossa, a roupa é excelente. Tão de parabéns. Cerimônia bonita, tudo bonito. Comida muito boa. Só na bebida, na bebida, na bebida. Não, eu não gosto de frisais. Só um pouquinho. Eu não gosto de frisais. Só um pouquinho. Mãe. Ela não tá bebendo. Ela vai dirigir hoje. É, eu vou dirigir. Parabéns, mãe. Mãe. Eu. Gostou? Tem que ser o guanço. Não, né? Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tá louca. Não, não. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Você viu, né? Você viu, né? Você viu, né? Obrigada. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Luz. Já encomendou os bacuri. Você vai dar conta de fazer alguma coisa hoje? Vai estar bêbado. Ah, eu acho que vai fazer. Tá bom. Vai ter bastante tempo depois. Vai ter o resto da vida. E aí, meus cachorros? Os caras da gravata não passaram aqui, ó. Então, vamos dar dinheiro. Os caras viram que a gente é pobre, aí nem passaram aqui na gravata. Porque nem tem dinheiro mesmo pra dar pra eles. Vou gastar meus minutão que é dar pra eles. Vamos aonde? Não, não, não. Não, não, não. Chegou na mesa, né? Não, não, não. Não, não, não. O que é você? Tem dinheiro pra mim. Ó, ó, ó. Esse aqui tá também. Esse aqui é o deano. Esse aqui é do fule de Ganeshico. 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 O que liberou hoje? Tá acutado! Ai a chuva que é tubalista Foi empurrado, velho Foi empurrado, velho Lá da frente, lá da frente Tem a brecha de água e ganha o risco Vem com essa, vem com essa Vem com essa, vem com essa Vem com essa, vem com essa Vem com essa Vem com essa aí, velho Você entendeu? Lá na frente tem uma caixa Na hora da festa vai tentar A briga fatigada Quem abriga é o líder de risco Aí depois a caixinha vai Coloca a chave de novo Vai, vamo lá Atrás do pé e do mar Vambora Vai quebrou Teu dois Jante Singue Lá na frente E rebola que a gente se entende Bem Que a noite é nossa E até a lua Agredou minha boca sula Hoje eu te devo pra casa Antes do sol nascer E tem nada pra medir e eu vou dominar você Eu sei que você gosta da cama pra dançar Ouvindo mal pra mim, você não me nega, tá, tá Hoje a festa lá em casa, só eu e você Tá, 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 tá só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa, DJ na te apressão Eu vou ficar no lado, eu vou ficar na te apressão Hoje a festa lá em casa, só eu e você Tá, 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 tá só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa, DJ na te apressão Eu vou ficar no lado, eu vou ficar na te apressão Vai, vai É o pai da noiva que levou isso, que dá salve o palco É um, é dois, é três Uma salva de palmas na futura noiva Eles ficaram mais felizes Eu vou pegar aquelezinho Ah, moleque Vamos pegar o brinde Vamos pegar o, a sapatinha da Lula Ficou feliz que ela não pegou? Muito, cara, mas muito Um brinde Ficou feliz que ela não pegou? Ele chamou as solteiras, ela não é solteira Ela tá na rua dela Não é soldado, ela não é só É normal Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora Tá cansado? Tá cansado? Ah, vai! Vamos limitar assim! Você tá? Uhul! Vamos! 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 Mãozinha! Quem sabe o que é isso aqui? Vamos! Vamos! Como é que é isso aqui? Que sua! Vamos! Vai! 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 E aí Essa é a música que vem aqui. Quem vai deixar, quem vai deixar, quem vai deixar. Quem vai deixar, quem vai deixar. Essa é a música que vem aqui. A gente vê que nos é castelos, vozes e erros. Só assim é um beijo. Pá lá dos homens, eu chamo eles. Vem pra cá. Homens! O que é isso? 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 As meninas? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?